Depois de ter passado uma temporada na praia ou aquele final de semana na beira da piscina, você notou que estava com mais foliculite que o normal? Meu nome é José Roberto e hoje vou falar sobre a foliculite da banheira quente. A foliculite por pseudomonas tem o nome popular de foliculite da banheira quente. As bactérias pseudomonas aeruginosa proliferam em ambientes aquáticos, nos quais os níveis de cloro e o pH não são bem regulados, como banheiras de hidromassagem e piscinas aquecidas. A infecção aparece entre 8 horas e 5 dias após a exposição às bactérias. São erupções vermelhas que coçam e mais tarde bolhas com pus também podem aparecer. Áreas que ficam úmidas por mais tempo são as mais propensas à infecção, como as cobertas pela roupa de banho. Para evitar o aparecimento dessas inflamações, evite ficar com as peças de banho molhadas por muito tempo. Tome um banho assim que sair da piscina ou do mar e após chegar em casa, esfolie a região com cuidado. Lembrando que ao esfoliar, não é indicado tomar sol, pelo menos por 2 dias. E para se livrar completamente dos pelos encravados que tanto te incomodam, eu te apresento o Tent Skin. Por se tratar de um dermocosmético, o Tent Skin combate a foliculite de forma segura e sem causar reações adversas, podendo ser aplicado em qualquer região da pele. E para adquirir agora o seu Tent Skin ou saber mais sobre essa solução para foliculite, entre no link abaixo desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e espero ter te ajudado. Obrigado por assistir até aqui.